Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o Tiago Henrique e nesse vídeo nós vamos falar sobre as últimas semanas ali da formação na AMAN. Foi uma pergunta que foi enviada pelo Fábio Almeida. Então, Fábio, muito obrigado pela sua pergunta. Você me perguntou o seguinte, Tiago, você falou da semana antes da formatura, né? Ele está se referindo a um vídeo que eu fiz há um tempo atrás falando sobre a formatura lá, o baile do aspirantado. Como foi o sentimento de estar perto de se formar? A última semana da AMAN, as conversas com os instrutores, o sentimento de saber que a turma vai se separar, tá? Então, basicamente o Fábio quer saber como que são ali as últimas semanas, o sentimento, o que a gente pensa quando está chegando o final da AMAN. Antes de mais nada, vai lá, me segue no Instagram Tiago Henrique, underline Elite Liu. Você vai gostar muito lá dos conteúdos que eu trago para vocês. Então, Fábio, muito obrigado pela sua pergunta. O que acontece é que, na verdade, a gente entra num estado de ansiedade, né? Na verdade, o cadete, ele está num estágio de ansiedade o tempo todo. Quando ele está no básico, ele quer passar, ele quer escolher a arma, né? Na minha época, a gente tinha um curso avançado, que era o segundo ano da AMAN. Hoje em dia, o cadete já entra na arma no segundo ano da AMAN. E aí, quando ele está no segundo ano, ele quer ir para o terceiro, ele quer fazer o PQD, ele quer ir para o quarto. Quando chega no quarto ano, essa ansiedade, ela está mais ligada à formatura, tá? Mas é interessante que você entenda isso. O cadete, ele está o tempo todo num estado de ansiedade, o tempo todo querendo alcançar novos objetivos. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque você nunca fica ali num marasmo, você nunca fica ali numa situação confortável, onde você não tem nenhum tipo de objetivo. Você sempre vai ter objetivos e você pode colocar novos objetivos para você também. Então, no quarto ano, cara, o cadete, pelo menos pela minha experiência, o cadete, ele já está ali saturado. Ele já está há mais de quatro anos vivendo em internato. Ele já está louco, já está extremamente ansioso para ir para a tropa. Então, essa ansiedade, ela vai só se acumulando. Quando o cadete, ele chega ali na última semana, ou depois dos 100 dias, né? Que é o marco ali, quando está faltando 100 dias para o aspirantado, para a formatura. Aí, o nível de ansiedade, ele extrapola. Todo mundo fica extremamente ansioso. Nas últimas semanas, essa ansiedade só aumenta. E na última semana, o que é que acontece? Acontecem os treinamentos para a formatura. Então, a gente treina de 8 da manhã até 5 da tarde, tá? Semana inteira, né? Se você já viu uma formatura da manhã, já foi lá presencialmente, ou já viu em vídeo, uma formatura que chega ao nível da perfeição. E ela chega nesse nível porque a gente treina até a exaustão. Então, na última semana, o sentimento que toma conta da gente, na verdade, é o sentimento de cansaço, tá? A gente está louco para se formar porque a gente está extremamente cansado com os treinamentos. Então, você já vem cansado da sua formação, você está louco para se formar. Então, é ansiedade, né? E essa ansiedade, ela extravasa mesmo, pelo menos a minha ansiedade, ela extravasou no momento da saída do pátio, né? Quando a gente sai do pátio cantando a canção Adeus Aman, tá? Dá uma olhada aí, pesquisa na internet, assiste a formatura. Quando a gente está saindo do pátio, você começa a cantar Adeus Aman, eu vou partir para bem longe daqui. Naquele momento, cara, todo mundo ali, pelo menos as pessoas que estavam ao meu redor, os cadetes que estavam ao meu redor, todo mundo, inclusive eu chorando, gritando a canção. Então, eu fico até arrepiado de lembrar. Então, realmente é o momento que a sua energia que está ali acumulada, ela extravasa, tá? E aí depois tem o baile, depois tem a confraternização com a sua família, outros momentos que você vai ter ali para extravasar, tá? Então, basicamente é isso, é a ansiedade, é o momento que você vê que realmente vale a pena todo o sacrifício da formação, que começou lá antes da formação, né? Que começou lá na sua preparação para o concurso, no primeiro livro que você abriu para papirar, nas primeiras questões que você não soube resolver. Então, todo cadete, ele tem no mínimo ali seis anos de dedicação para aquele momento, né? Para realizar aquele sonho, que é um ano de formação, de preparação mais cinco anos de formação. E tem cadetes ali que se prepararam por dois, três, quatro anos, tá? Então, é mais ou menos esse sentimento, tá, Fábio? Espero que você tenha conseguido aí fazer essa imagem, visualizar na sua cabeça o momento da sua formatura, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa o joinha aí, não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo também e de me seguir lá no Instagram. Forte abraço, fé na missão, até a próxima!